Eu vou abrir meu coração Mas suportando a grande saudade dela Coração está sofrendo, de paixão quase morrendo É tão grande a minha dor Já não sei o que fazer, essa casa sem você Já não tem nenhum valor Será que você não vê que saudade também mata Nosso cãozinho tá doente, o gatinho tá carente Tão sentindo sua falta Coração está sofrendo, de paixão quase morrendo É tão grande a minha dor Já não sei o que fazer, essa casa sem você Já não tem nenhum valor Será que você não vê que saudade também mata Nosso cãozinho tá doente, o gatinho tá carente Tão sentindo sua falta Será que você não vê que saudade também mata Nosso cãozinho tá doente, o gatinho tá carente Tão sentindo sua falta É isso aí, Moçarela, o programa Serta em Festa Aqui no canal do Serta em Festa A nossa live de todos os domingos A partir do meio-dia Nossa live inédita E todos os dias, a partir do meio-dia Tem uma live aqui no Serta em Festa Você pode ligar o seu Smart TV Seu telefone celular O seu tablet E curtir a nossa programação Eu agora quero convidar meu amigo João de Souza Ele cantou aqui agora Mas eu quero que ele chame ele Pra nós fazermos uma música ao vivo Parceirão de muitos anos Nós nunca cantamos juntos, né João? Vamos cantar essa música comigo? Água da Saudade Tchau, Tchau, Tchau! Obrigado.